A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bota-te bem, rapaz, bota-te bem Mexe comigo, mas quando eu mandar Bota-te bem, rapaz, bota-te bem Mexe comigo, mas quando eu mandar Bota-te bem, rapaz, bota-te bem Tem juizinho, tá-te aqui, tá-te a levar Bota-te bem, rapaz, bota-te bem Bota-te bem, rapaz, bota-te bem A CIDADE NO BRASIL Bota-te bem, rapaz, bota-te bem Bota-te bem, rapaz, bota-te bem Bota-te bem, tá-te aqui, tá-te a levar Bota-te bem O que é o que é o que é? Amém.